E se o Capitão do Mato tivesse sido o Rei de Palmares ou de qualquer outro quilombo? Dá uma olhada nessa pessoa aí. Sérgio Nascimento de Camargo, o Capitão do Mato que se tornou Rei de Palmares. E não foi lá atrás não, foi hoje, 2019. Infelizmente, a gente vai falar sobre ele hoje aqui no nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Gensensilva e você está no meu canal Gensensilva Pensa Nisso. Então vamos pensar que hoje o assunto é sério. Você já ouviu falar de um ditado que diz que seria cômico se não fosse trágico? Acho que é isso. Acho que é isso que dá a impressão sobre o assunto que a gente vai falar. Porque quando você escuta a primeira vez você acha que é brincadeira, mas não é. Olha só o que aconteceu. Sérgio Nascimento de Camargo, que é um jornalista negro, ele foi indicado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a assumir a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares é uma fundação que tem como uma das principais diretrizes difundir, propagar e cuidar da cultura afro-brasileira. Só que o que acontece é o seguinte. Esse cara que foi indicado, o Sérgio Camargo, que foi indicado pelo presidente da República, ele é totalmente contra a todos os preceitos da instituição Palmares. Mas ele não gosta do movimento negro. E assim, tem muita coisa fora nessa história, nessa nomeação, que tem que ser questionada. Porque a primeira é que, numa entrevista que o presidente deu, quando um repórter pergunta para ele, ele fala que ele não conhece o Sérgio pessoalmente. Então é a mesma coisa, para você entender, é uma instituição que tem toda uma importância para a comunidade negra no Brasil hoje, que é mais da metade da população. E aí é como se na sua cidade tivesse o prefeito, ele indicasse lá um secretário e falasse, você vai cuidar da saúde, você vai cuidar da educação, sem ele conhecer quem são essas pessoas. Você entende? Então, tipo, como que se indica uma pessoa para estar numa posição como essa, lá na Palmares, sem se conhecer a pessoa? Faltou uma sensibilidade na hora de escolher, de fazer essa indicação para essa pessoa. Como que você coloca uma pessoa que tem uma antipatia pela própria causa que ela vai ser colocada a se defender? Não pode. E quem está falando que não pode, não sou eu, é ele mesmo. No começo do vídeo eu usei a expressão capitão do mato, mas isso não foi eu que falei, foi a própria família dele. O irmão dele, que se eu não me engano é gêmeos com ele, ele mesmo falou numa entrevista que ele tem vergonha do irmão e chamou o irmão de capitão do mato. Então quem está falando, usando essa palavra relacionada a ele, não sou eu. Eu só repeti. É a própria família dele. E olha só as coisas barbáreas, porque o Sérgio gosta de usar as redes sociais. Ele é uma dessas pessoas que usa as redes sociais para expressar tudo o que ele pensa. Então vamos pegar. Eu até anotei aqui algumas coisas que ele falou, para mim falar para você. Olha só. O Brasil não tem racismo, né? O Brasil tem racismo Nutella. Racismo existe nos Estados Unidos. A negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada. Isso está no Facebook dele. Procura lá. Vê lá. Depois você vai procurar lá. Sérgio Camargo. Outra. A escravidão foi benéfica para os descendentes porque o negro no Brasil vive melhor que o negro na África. Está no Facebook dele. O dia da consciência negra celebra a escravidão de mentes negras pela esquerda. Precisa ser abolido. Independente de esquerda ou de direita, o dia da consciência negra, o movimento negro, que é uma coisa que acontece, um movimento que se acontece desde quando o primeiro escravo fugiu da fazenda do seu senhor de engenho lá, quando os negros começaram a ser trazidos para cá para o Brasil há 500 anos, é uma coisa que não tem nada a ver com o movimento político. O dia da consciência negra é uma coisa que pertence ao povo negro, ao povo preto. A gente já discutiu isso aqui no outro vídeo. É necessário que se haja um dia para que a gente possa conscientizar um feriado. Se existem tantos feriados. Eu vou dar um exemplo para você dessas questões que eu já falei aqui. Você é cristão. É um exemplo. Você é cristão. Então você é só cristão no dia 25 porque o Natal se comemora no dia 25, que é o nascimento de Cristo. Não, você é cristão o ano inteiro. Mas existe uma data comemorativa. Da mesma forma, o negro é negro o ano inteiro. Mas existe uma data comemorativa, que foi colocada como 20 de novembro, que foi a data da morte de Zumbi dos Palmares. Que foi o ícone mais importante na época dos quilombos. Olha essa daqui. No Brasil de hoje, Zumbi seria um bandido. Um defensor de bandido. É lógico, porque o negro que defende a própria causa negra, ele é bandido para a sociedade. A música de Mano Brown não tem valor, excerto para ingênuos e ignorantes. O primeiro rap que eu escutei na minha vida foi Um Homem na Estrada, que é uma música do Racionais, Mano Brown. Talvez, a gente já falou isso várias vezes no meu canal, para quem me conhece. Talvez se lá, naquela época, eu não tivesse ouvido Racionais, eu não tivesse ouvido Rap, eu não tivesse tido isso para mim. Talvez hoje eu não teria casa, minha família, não estaria aqui, eu não seria líder comunitário, eu não estaria em conselhos. Eu não seria um militante em algumas causas. Minha história poderia ser bem diferente. Quando eu falo que o rap salvou minha vida, porque o rap salvou mesmo, eu sou um exemplo de que o rap salva, inclusive, a música do Mano Brown, que é o que ele está falando aqui, que é uma das coisas que eu tomei por diretriz. Se você não conhece, não escuta, não sabe o que é o Mano Brown que ele está falando aqui, vai procurar saber de um grupo de rap que chama Racionais MCs. Eles são um ícone nacional na música aqui no Brasil. E a situação pior, olha só, a escravidão era um negócio lucrativo, tanto para os africanos que escravizavam, quanto para os europeus que traficavam escravos. A diferença é que os europeus não escravizam mais. Agora, já os africanos... É preciso que Marielle morra. Só assim ela deixará de encher o saco. E, meu, independente da situação política, né, se Marielle era de esquerda e ele é de direita, né, ou podia ser o inverso também, é a vida de uma pessoa, uma pessoa que perdeu a vida, né, não só a Marielle, mas o motorista dela também e outras pessoas, né, que morrem todos os dias. Mas é uma vida, é um presidente de uma instituição como a Zumbi, como a Palmares, a Fundação Cultural Palmares, falando que é necessário, que é preciso que uma pessoa morra para que ela possa parar de encher o saco. Isso é muito grave, gente, muito grave. Cotas raciais precisam acabar. Além de estimular a fraude racial, ignoram o mérito, desrespeitando o princípio da igualdade, geram preconceito, ressentimento e alimentam o racismo. Fraude racial, ele é um cara que tem esse lance de defender o colorismo, né, não, mas você não é preto, você não é negro, você é moreninho, claro, você é mestiço, você é mulato, você, né, então ele tem esse lance, ele acredita que apenas 8% da população deveria estar defendendo a causa negra, porque ele, na mente dele, só 8% da população é negra, né, então ele tem esse lance do colorismo também, né, ignora o mérito, porque ele acredita que você tem o que você realmente merece, né, mas se a gente pegar o menino branco que nasceu no condomínio, que a vida inteira estava no berço de ouro, que a família toda deu uma estrutura, e se você pegar o menino negro que está na favela, que nasceu, que desde o início, 4, 5, 6, 10 geração dele lá, nunca teve uma oportunidade de poder sair da favela, né, então a gente já vê que essa questão da meritocracia é uma baita de uma besteira no Brasil, né, é, respeito ao princípio da igualdade, né, o lance das cotas não é nem um lance de igualdade, é um lance de equidade, você, é, as cotas, elas criam oportunidades para pessoas que estão lá atrás, elas consigam chegar mais próximo do que estão aqui na frente, pensando assim, gente, tendo em vista, né, toda essa questão de racismo estrutural, se você não entende, né, não sabe do que eu estou falando, volta uns vídeos aí, assiste um vídeo que eu gravei sobre o que é racismo estrutural, né, e aí, por aquele vídeo, você vai entender que essa frase desse cara é um monte de besteira. Capitão do Mato, para você entender, para você que não conhece, era um homem negro, que era contratado pelos senhores de engenho, pelos senhores escravistas, pelos donos de escravos, e quando um escravo fugia para a floresta ou para os quilombos, era este homem, o Capitão do Mato, que ia atrás desse escravo, o caçava e capturava e o trazia de volta para ele retomar a sua vida de escravo. Tem algumas coisas que eu não consigo entender, tem algumas coisas que é muito difícil de entender hoje, né, você fica sempre esperando, a gente está vivendo uma época que a gente espera, qual é o próximo absurdo que vai acontecer amanhã. Isso é um absurdo que está acontecendo, né, esse Capitãozinho do Mato, tipo, palavras da própria família dele, né, do irmão, né, ele só não é digno de pena, porque ele está numa posição que ele pode destruir muita gente, ele pode acabar, né, com a base de muita coisa que o movimento negro criou, né, um movimento de mais de 500 anos, né, e eu não entendo como se coloca uma pessoa, como assim, como que uma pessoa como essa, ela pode estar num lugar como esse. Um negro falar que não existe racismo, né, na minha opinião, né, eu acho que você vai concordar com isso também, é a mesma coisa que um judeu, ele negar o holocausto, não existiu racismo, não existe racismo no Brasil, isso aí foi tudo uma besteira, porque na época da escravidão, o negro também era beneficiado, a escravidão beneficiou as futuras gerações, a escravidão, ela era, o negro usava lá, porque o negro escravizava o próprio negro, meu, tudo isso, você falar que não existe, né, não existe racismo no Brasil, é a mesma coisa que o judeu, ele negasse o holocausto, não, não existia um holocausto, Hitler não matou 6 milhões de judeus, pra mim é a mesma coisa, você entendeu, pra mim é a mesma coisa, porque morreram milhões também, gente, como assim, como se coloca, como, como se coloca, uma pessoa assim, numa posição dessa, como o Sérgio Camargo, pode ser, presidente, da fundação cultural Palmares, se ele é uma pessoa, que não conhece a nossa história, ele não conhece a história do povo preto, não conhece a luta do povo negro, ele não conhece, e simplesmente, ele odeia o movimento negro, e não é eu que estou falando, é ele mesmo fala isso, né, você vê, isso, nos posts que ele faz, entra nas redes sociais dele, e vê, isso não pode ficar assim, isso não pode ser, dessa forma, isso é uma coisa muito revoltante, para a comunidade negra, agora, a gente pode falar, que não é justo, que não é, que tem, que não tem, e tudo mais, só que assim, tem que se fazer alguma coisa, né, eu sou sempre a favor disso, está rolando, né, é, na internet, pode procurar aí, está rolando uns abaixo assinados, atrás de assinaturas, de um monte de coisa, que vai ser apresentado, exigindo, que ele seja destituído, do cargo dele, então, o que você tem que fazer, você tem que assinar, digita aí, procura no Google, procura, está rolando em um monte de lugar, eu já vi, né, tem em links do Facebook, links do WhatsApp, está rolando em um monte de lugar, você precisa assinar, para que a gente possa conseguir fazer, com que, Sérgio Camargo, seja destituído, da sua posição, e quem assuma no lugar dele, é alguém, que realmente, tenha condições, de defender, a cultura, afro-brasileira, lembra, como eu comecei o nosso vídeo, perguntando, e se, um capitão do mato, fosse rei, de Palmares, ou de qualquer outro quilombo, pensa nisso,